No Getsemane foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para dar maior das provações Ele tanto amou, tudo suportou Ele encarregou a nossa cruz Viu os grados das mãos Seu corpo a sofrer Aqueles momentos de nós Viu o Mestre a jurar E foi por você Que Ele nos tocou Cantar Os soldados cuspiam no seu rosto nu Posso ouvir o clamor da multidão E Jesus ao olhar aquele céu azul Pede ao Pai que lhes dê o seu perdão Ele tanto amou, tudo suportou Ele encarregou a nossa cruz Viu os grados nas mãos Seu corpo a sofrer Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de nós Viu o Mestre a chorar E foi por você E foi por você E Ele nos tocou Tanto amor Ele tanto me amou Ele tanto me amou Por mim suportou Carregou minha cruz Seu corpo a sofrer Seu corpo a sofrer Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de nós Viu o Mestre a chorar E foi por você E Ele nos trouxe o amor E a luz nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor E foi por você E Ele nos trouxe o amor